Oi pessoal, tudo bem? Olha só que coisa linda que eu fiz hoje pra vocês, esse bolo napolitano sabor de baunilha, morango e chocolate, super fofinho, olha que delícia Pra você que não me conhece, eu sou a Rê, tudo bem? Vamos começar nossa receita? Vou colocar 3 ovos, 200 gramas de açúcar Vou bater por 3 minutos Esse bolo, ele é muito fofinho, muito gostoso É um bolo bem divertido, né? É um bolo que tem cara de verão Agora pro dia das crianças, as crianças vão ficar doidas com esse bolo Depois de 3 minutos, olha Vou acrescentar 80 ml de óleo Um copo de iogurte natural Aí vou bater mais um pouco, só pra misturar os ingredientes É bem fácil de fazer Agora eu vou parar de bater com a batedeira E vou acrescentar 250 gramas de farinha de trigo E vou mexer Pode ser com fuê, pode ser com uma colher Com o que você tiver em casa A gente mexe bem, mistura bem Até a mistura ficar bem homogênea Agora a gente vai acrescentar o fermento em pó Uma colher de sopa de fermento em pó Aí mexe mais um pouquinho Agora a gente vai pegar 3 recipientes Porque a gente vai dividir essa massa em 3 partes iguais Olha Então pessoal, estão gostando da receita? Se vocês tiverem, não esqueçam de deixar um like Se você não for inscrito, se inscreva no canal Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar nos comentários que eu respondo pra vocês Agora a gente vai acrescentar os sabores Vou colocar 10 gotinhas de baunilha Aí você mexe pra misturar bem Agora uma colher de sobremesa de gelatina sabor de morango Mistura bem Fica bem bonito esse bolo, né? E bem gostoso também Agora eu vou colocar uma colher de sopa de chocolate em pó Aí mistura também A gente vai usar uma forma quadrada Aquela forma de pão Ou aquela forma que a gente faz o bolo inglês Untada, enfarinhada Vou pegar ela Olha Eu peguei uma xicrinha, olha Vou colocar a forma, olha Tá vendo? Apoiar a forma na xicrinha Pra ela ficar meio tombadinha E vou colocar a massa de chocolate Bem no cantinho, olha A gente coloca a massa Arruma ela direitinho No cantinho Pra ela ficar por igual nessa parte, olha Agora você pode tirar a xicrinha de baixo E a gente vai colocar a massa de morango Olha Baixou Aí coloca a massa de morango do lado Não esquece dos cantinhos E agora a gente vai pegar a massa de baunilha E a gente vai colocar no meio da assadeira Entre a massa de chocolate e a massa de morango Forno pré-aquecido 180 graus Mais ou menos 40 minutos Olha Ele fica assim Olha Nosso bolo ficou pronto Que lindo que ele ficou Vou desenformar ele Esse bolo Com uma bola de sorvete Uma caldinha de chocolate Fica fantástico Eu vou deixar na descrição O link Da calda de chocolate Que eu tenho aqui no canal Vou polvilhar um pouquinho De açúcar de confeiteiro em cima Pra deixar ele bonito Agora eu vou cortar um pedaço Pra você ver Olha que bonito que ficou Bem colorido, né? Bem legal Olha Que bonita, né? Bem fofinho Vou jogar um pouquinho de calda de chocolate em cima A calda é opcional, né? Mas fica uma delícia E uma bolinha de sorvete Então é isso, pessoal Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau